Chegou a hora, amigos e amigas do Última Divisão, chegou a hora da Série D de 2023. E como já é tradição aqui no Última Divisão, vamos apresentar os times mais alternativos dessa edição, os times novatos, times estreantes que estão disputando a Série D pela primeira vez. E dessa vez tem muitas histórias interessantes do norte ao sul do país. Vamos lá para a lista. Primeiro quero deixar o convite para você conhecer os uniformes do Última Divisão. Tem essa versão preta aqui, que eu me amarro muito, e tem também a versão amarela. Tem o link aqui na descrição para você conferir. E você pode ver também outras maneiras de apoiar o Última Divisão no nosso projeto de financiamento coletivo. Tem o Pix também. Então conheçam todas as nossas redes sociais e apoiem o Última Divisão. Atlético classificou para a Série D sendo o terceiro colocado no Mineiro de 2022. O Atlético foi fundado em 1909, mas teve uma ascensão mais recente, de verdade, a partir de 2018. Conseguiu bons resultados, conseguiu sair da terceira divisão do Campeonato Mineiro rapidamente, chegando na Elite já em 2021. Fez uma campanha discreta ali em 2021, mas a partir de 2022, quando virou SAF, começou a receber investimentos de empresários, o time já conseguiu se destacar, chegando na semifinal do Campeonato Mineiro naquela época. Depois teve uma mudança ali de proprietário, um empresário saiu, e aí o outro ficou com mais porcentagem do clube. Mas o clube conseguiu se organizar bem para 2023 e fez outra boa campanha no Campeonato Mineiro, chegando novamente na semifinal, dando trabalho para o Atlético Mineiro, inclusive. No Campeonato Mineiro, o time contou com alguns jogadores conhecidos, como o centralavante Sassá, ex-Botafogo, ex-Cruzeiro, o lateral Patrick, esse sim, ex-Atlético Mineiro. Ambos saíram, o técnico dessa campanha e da campanha de 2022 também, Roger Silva, que é aquele centroavante, Roger, que se destacou bastante no futebol paulista. Ele está no começo da carreira de técnico e fez dois bons trabalhos pelo Atlético, saiu para treinar o Pouso Alegre na Série C, e aí o Atlético vem com um novo treinador agora para a disputa da Série D, que é o Cícero Júnior, e aí o elenco também está tendo uma grande reformulação. Sassá, Patrick saíram, outros jogadores importantes saíram também, e o Atlético, como eu disse, tem empresários, tem investimento, está contratando para reformular exatamente esse elenco, para repor as peças perdidas. O Atlético está no grupo 6, com o Democrata de Governador Valadares, Nova Iguaçu, Portuguesa do Rio de Janeiro, Real Noroeste, Resende, Santo André e Vitória do Espírito Santo. Camboriú, vice-campeão catarinense de 2022. Camboriú é um time relativamente novo, foi fundado em 2003, e nunca tinha se destacado tanto quanto agora, afinal, conseguiu acesso para a Elite, e na sequência já conseguiu também uma grande campanha nessa temporada de 2022, com um time que foi formado totalmente para essa temporada, o time não teve ali uma manutenção de base, continuidade, nada disso, contratou 20 jogadores, inclusive um jogador conhecido, Jorge Henrique, ex-Corinthians, esteve na campanha de 2022, ajudou bastante o Camboriú a fazer uma campanha brilhante, surpreendente, chegando na final do campeonato catarinense, perdeu apenas para o Brusque, mas sempre dando muito trabalho, com festas bonitas da torcida ali de Camboriú. Vale, inclusive, citar uma coisa que às vezes causa confusão, que em Santa Catarina existe a cidade de Camboriú e existe a cidade de Balneário Camboriú. O Camboriú, ele é de Camboriú, né, e depois começou ali a tentar pegar também um público de Balneário Camboriú, teve até uma mudança de escudo recentemente, a mudança de escudo não deu muito certo, vamos dizer assim, a culpa não é do escudo, é claro, mas em 2023, com esse novo escudo, o Camboriú acabou levando a pior. A temporada começou com o técnico Igo Magalhães e não deu certo, rapidamente, com a sequência de resultados ruins ali, ele foi demitido, quem chegou para substituí-lo foi o Júnior Lopes, que é filho do Antônio Lopes, ex-técnico importante do futebol brasileiro. O Júnior Lopes tentou ali recuperar alguma coisa, mas não deu certo, o Camboriú chegou na última rodada com risco de rebaixamento, acabou empatando uma partida e o Marcílio Dias, que também estava sob risco, conseguiu uma vitória nos últimos minutos ali e aí rebaixou o Camboriú. A boa notícia da temporada foi a vitória na Copa do Brasil, quando o Camboriú enfrentou o Manaus, inclusive com uma curiosidade, o Igo Magalhães, demitido do Camboriú, foi para o Manaus, e aí o Camboriú enfrentou o Igo Magalhães logo na sequência e deu o Camboriú. O Camboriú venceu por 1x0, conseguiu aquele belo prêmio da Copa do Brasil, que provavelmente uma boa parte vai ser utilizado para reformular esse líquido do Camboriú, rebaixado, precisa de reforços e o time está se reforçando. O Camboriú está no grupo 8 com Aimoré, Brasil, Caxias, Concórdia, Ercílio Luz, Novo Hamburgo e São Joséense. Cruzeiro de Arapiraca, campeão da Copa Alagoas de 2022. Primeiro é importante contextualizar que esse Cruzeiro de Arapiraca não é exatamente aquele Cruzeiro de Arapiraca da década de 90, que teve alguma força ali e inclusive revelou o goleiro Dida inicialmente. O Dida jogou ali nas primeiras partidas profissionais dele pelo Cruzeiro de Arapiraca, depois foi para o Vitória e aí sim foi projetado nacionalmente. Esse Cruzeiro atual foi fundado em 2019, ficou um tempo ali atuando como categorias de base, se profissionalizou em 2021 e se considera sucessor daquele Cruzeiro anterior. Mas o CNPJ não é o mesmo, de qualquer forma é visto pela cidade, como o antigo Cruzeiro de Arapiraca. E o crescimento do clube foi muito rápido. Em 2021 o time foi profissionalizado e já conseguiu subir para a primeira divisão. Em 2022 conseguiu o título da Copa Alagoas, que garantiu a vaga então para a Série D de 2023. Em 2023 o Cruzeiro não foi bem no Campeonato Estadual, chegou a ser ameaçado de rebaixamento inclusive, mas ficou na primeira posição ali fora da zona de rebaixamento, também não conseguiu fazer uma grande campanha na Copa Alagoas. Agora chega para a Série D com o técnico Adriano Cabeça Rodrigues, que treinou o CSA recentemente ali e tem um pouco de experiência, conhece bem o campeonato de futebol alagoano e está buscando reforços exatamente locais e também alguns outros reforços para o time mudar. Reformular, afinal, foi muito mal no estadual e aí chega nessa Série D como grande incógnita. O Cruzeiro de Arapiraca está no grupo 4, com Asa, Atlético de Alagoinhas, Bahia de Feira, Falcon, Jaco e Pense, Retro e Sergipe. Democrata de Governador Valadares, quinto colocado no Mineiro de 2022. Esse é um dos times mais tradicionais do interior de Minas Gerais, já disputou a primeira divisão do Campeonato Mineiro mais de 20 vezes, já foi vice-campeão mineiro inclusive na década de 90, já disputou a Série B do Campeonato Brasileiro e já teve vagas para a Série D, porém acabou desistindo da participação por questões financeiras. Isso aconteceu em 2009 e 2010. Então é um time estreante que poderia ter estreado lá nas primeiras edições da Série D, mas agora sim vai fazer a primeira participação na Série D. É um time que está conseguindo se organizar bem recentemente, conseguiu subir ali e estrear, reestrear na primeira divisão do Campeonato Mineiro, voltar para a primeira divisão do Campeonato Mineiro. Em 2022 era uma participação ali que não se esperava muito, mas o clube conseguiu se destacar, fazer uma bela campanha, conseguiu vencer o troféu em Confidência inclusive. E teve uma história curiosa também. Numa partida contra o Patrocinense, o jogo estava atrasado por falta de médico. A ambulância estava lá, mas não tinha médico e aí um torcedor médico que estava na arquibancada resolveu ser o médico, se apresentar como médico ali daquela ambulância e aí a partida pôde começar. Depois o médico de fato da partida chegou e aí o torcedor pôde ver a partida da arquibancada. Em 2023 o Democrata conseguiu fazer mais uma bela campanha, brigou ali pela classificação para as semifinais, mas acabou não conseguindo, disputou o troféu em Confidência e aí não foi bem, acabou sendo eliminado pelo Vila Nova já na fase semifinal do Inconfidência, mas conseguiu a vaga para a Série D de 2024 pela boa participação ali na primeira fase e tudo mais. E aí chega agora para a Série D um destaque que vale dar muitos méritos nessa boa ascensão do Democrata, é o técnico Paulo Chardong, que está participando de todo esse projeto já desde 2020, participou do acesso ali e agora chega para treinar o time na Série D nesse novo projeto. O grupo do Democrata é o seis com Atlético, Nova Iguaçu, Portuguesa do Rio, Real Noroeste, Resende, Santo André e Vitória do Espírito Santo. Falcon chegou na Série D sendo vice-campeão sergipano de 2022. Esse é um clube muito novo e interessante pelo fato do time ter conseguido uma ascensão e uma estrutura muito rapidamente. É um clube que já nasce como clube-empresa, tem a empresa Cavite como dona e também tem uma parceria para gestão e patrocínio da Pantera Esportes. E essas empresas estão de olho, é claro, na revelação de jogadores. O Falcon disse que vai ter sempre esse foco de buscar talentos e buscar exatamente negociá-los para ter lucro. E aí o clube e essas empresas já estão investindo para o clube ter uma estrutura muito interessante com alojamento, centro de treinamento, piscina, área de lazer, coisa de dar inveja para a grande maioria dos times da Série D, com certeza. Um clube que vem tendo um crescimento muito rápido, porque o time foi fundado em 2020, aí subiu para a primeira divisão, e em 2022, na estreia, já foi vice-campeão sergipano com uma grande participação. Em 2023, o clube não foi tão bem, acabou sendo eliminado pelo Itabaiana nas quartas. O Itabaiana foi campeão depois, então, claro que não era um adversário fácil, mas é fato que o Falcon acabou ficando fora da parte mais decisiva do campeonato sergipano. Vale destacar que pelo menos o time teve o artilheiro do campeonato sergipano, o Neto Oliveira fez seis gols, é um meio atacante ofensivo ali, e é bom ficar de olho nele que vai disputar a Série D. Também vale destacar o técnico Luciano Quadros, que está no clube desde 2021, então é mais um caso de continuidade aí, que com certeza tem um grande mérito nessa ascensão do Falcon. O Falcon está no Grupo 4, com Asa, Atlético de Alagoinhas, Bahia de Feira, Cruzeiro de Arapiraca, Jacuipense, Retro e Sergipe. Iguatu chegou na Série D, sendo o quarto colocado geral no Cearense de 2022. O Iguatu é um clube fundado em 2010, que se profissionalizou em 2012, e já subiu rapidamente para a segunda divisão do campeonato de cearense. Chegou na Elite apenas em 2017, caiu de volta e voltou para a primeira divisão em 2022, já fazendo uma bela campanha que rendeu essa vaga para a Série D de 2023. Em 2023, o clube tem conseguido já alguns destaques com algumas histórias curiosas, inclusive. Por exemplo, na Copa do Brasil, o Iguatu conseguiu eliminar o América de Natal com um golaço de Talisson Calcinha, com certeza um dos melhores apelidos da Série D de 2023. Vai estar na nossa lista de melhores apelidos. Talisson Calcinha, lateral, fez um belo gol no jogo contra o América de Natal, e o Iguatu passou surpreendendo. Depois acabou enfrentando o Santos, que curiosamente era o time do presidente. O presidente do Iguatu declarava a torcida pelo Santos, declarou que era o torcedor do Santos, claro que na partida do Iguatu ele torceu pelo time, mas não deu muito certo, o Santos venceu com relativa tranquilidade, e aí depois o Iguatu publicou uma nota elogiando o Santos pela receptividade ali. Foi bem bacana essa nota do Iguatu. No Campeonato Cearense, o Iguatu fez mais uma boa campanha, chegando na semifinal, e com mais uma curiosidade engraçada, que foi um belo gol de bicicleta sentada. A gente chamou de bicicleta ergométrica, digamos assim, que o jogador do Iguatu, Léo Reis, acabou fazendo e chamou bastante atenção. O Iguatu acabou caindo nas semifinais para o Ceará. Lembrando que em 2022 o Iguatu chegou a eliminar o Ceará nas quartas de final, mas em 2022 não deu, e o Iguatu ficou pelas semifinais, mas já garantiu vaga na próxima Série D. Para a Série D, o Iguatu já chamou atenção também por ter contratado ninguém menos do que Zé Love, e sim, o artilheiro do amor, aquele ex-Santos, está no Iguatu agora para a disputa da Série D. É um jogador que já foi artilheiro da Série D pelo Brasiliense, mas depois ele chegou a ficar um ano parado, teve caso de depressão, voltou a jogar no começo desse ano pelo Cianote, teve poucos minutos, chegou a fazer um gol ali, ficando muito emocionado, inclusive, e agora vai tentar também se destacar na Série D. No Cianote, ele não deixou muita confiança, vamos ver se no Iguatu ele consegue se destacar. Outro destaque importante do Iguatu é o técnico, o Washington Luiz, que é considerado um dos reis do acesso atualmente, tem oito acessos lá no Ceará, estava naquela campanha, inclusive, de 2022, na campanha que deu essa vaga para a Série D de 2023, ele vai treinar o time na Série D. O Iguatu está no Grupo 3 com Campinense, Globo, Nacional de Patos, Pacajus, Pontiguar de Mossoró, Santa Cruz e Souza. Nacional de Patos. Chegou na Série D, sendo o quarto colocado do Campeonato Paraibano de 2022. Esse é um clube que foi fundado por funcionários dos Correios, inclusive tinha na sua fundação ali as cores verde e amarelo, e aí depois teve uma alteração por causa de normas da CBF, e mudou para verde e branco. E aí o Nacional de Patos sempre foi um clube com muitos altos e baixos. Chegou a disputar Série B do Campeonato Brasileiro na década de 80, mas também teve momentos ali de ser rebaixado no estadual, de ameaçar fechamento. No começo do século chegou a vencer um Campeonato Paraibano, uma Copa Paraíba, participou também da formação do Carlinhos Paraíba, aquele que jogou no São Paulo posteriormente. O Nacional ali revelou, projetou ele, foi um dos primeiros clubes do Carlinhos Paraíba, e o clube também recentemente teve uma fase, chegou a cair para a segunda divisão, voltou para a Elite em 2017. Essa sina de altos e baixos se repetiu na temporada de 2022, que foi a temporada em que o time conquistou a vaga para a Série D de agora, mas não foi fácil. No começo do campeonato, o Nacional teve problemas internos ali, que chegou a causar jogadores tendo que sair de hotel por falta de pagamento do hotel, também tivemos problemas com o W.O., também tivemos problemas com o presidente renunciando durante a disputa do Campeonato Paraibano, e mesmo assim o Nacional de Patos conseguiu chegar na semifinal do campeonato. Porém, em 2023, no ambiente mais tranquilo, não deu tão certo. O Nacional chegou até a contratar o Maicon Leite, o Maicon Leite e Santos, estava lá no elenco, não participou muito, e o time acabou sendo eliminado na primeira fase, na quinta posição. O técnico do Nacional de Patos será Rodrigo Fonseca, que fez um bom trabalho no primeiro semestre, salvando a desportiva ali no campeonato capixaba. O grupo do Nacional de Patos é o que eu falei antes, grupo 3, com Campinense, Globo, Iguatu, Pacajus, Potiguar, Santa Cruz e Souza. São Francisco do Acre chegou na Série D, sendo vice-campeão acreano em 2022. Esse é um clube que foi fundado em 1967 por Vinícius Barata, um verdadeiro herói que se desdobrava para manter o São Francisco, era presidente, era roupeiro, era jogador, era técnico, acumulava todas as funções ali e conseguiu manter o clube na ativa, até conseguiu vencer a segunda divisão do campeonato acreano, na época mais amadora do futebol local. E aí o São Francisco depois acabou tendo muitos períodos difíceis, tendo que ser licenciado, e em 2017 o time chegou a voltar para a elite, e desde então está na primeira divisão, até porque nos últimos anos o campeonato acreano não tem tido segunda divisão. E em 2022 o São Francisco conseguiu fazer, de fato, uma grande campanha, surpreendente, ficou como vice-líder da reta final ali do campeonato acreano, o clube não perdeu nenhuma partida, o Maitá acabou sendo campeão, o Maitá que tem tido um crescimento muito interessante, vice-campeão nessa temporada no estadual também, vai disputar a Série D, mas o São Francisco foi uma grande surpresa, uma grande campanha. Em 2023 teve uma curiosidade, que o time se destacou por causa de uma mudança de escudo, o clube mudou pela nona vez de escudo, teve uma acusação de plágio ali também, seria um plágio de um clube do Panamá, São Francisco do Panamá, e aí o clube passou por toda essa mudança, chegou a fazer uma primeira fase do campeonato estadual ali, muito boa, mas depois quando foi para o hexagonal final, acabou perdendo 4 dos 5 jogos, não foi tão bem, vai passar por uma certa reformulação aí, para disputar o estadual, mas não tem muitos recursos, chega para a Série D como uma grande incógnita. O São Francisco está no grupo 1, com Águia de Marabá, o Maitá, Nacional, Princesa de Solimões, São Raimundo de Roraima, Trem e Tuna Luz. São Joséense do Paraná, chegou na Série D de 2023, sendo oitavo colocado do estadual de 22. Esse é um clube fundado em 2015, para representar a região, uma região importante ali do Paraná, de São José dos Pinhais, e em 2017, já conseguiu uma ascensão na terceira, para a segunda divisão, e em 2021, conseguiu o acesso para a elite do campeonato paranaense. Aí já em 2022, na primeira participação no campeonato estadual, o time conseguiu ir muito bem. Vale lembrar, inclusive, que o clube tem uma parceria com o jogador Rafinha, Rafinha é ex-Famengo, do São Paulo, ele tem uma empresa de agenciamento de jogadores, e faz investimentos no clube, entre outros sócios do clube. E aí, o São Joséense conseguiu, na participação de 2022, passar para a segunda fase, para o mata-mata ali, do campeonato paranaense, e deu trabalho para o operário ferroviário, mas acabou sendo eliminado. Em 2023, repetiu a dose, acabou enfrentando o no mata-mata, o Atlético Paranaense, aí não teve como passar dessa vez. E dois nomes vão chamar a atenção, vale ficar de olho no São Joséense, que é o técnico, Zé Roberto, um técnico jovem, que o clube está apostando já há algum tempo, e chega para ter continuidade nessa série D, e também um nome experiente, um nome conhecido, que é o Guilherme. Aquele Guilherme, ex-atletico mineiro, ex-cruzeiro, já teve uma aposta de experiência, e participou apenas de duas partidas, no campeonato paranaense, ele já estava no São Joséense, e tem sempre, durante toda a carreira, ele teve muitos problemas físicos, vamos ver se ele vai aguentar jogar a série D. O São Joséense está no grupo 8, com Aimoré, Brasil, Camboriú, Caxias, Concórdia, Ercílio Luz, e Novo Hamburgo. Agora deixo o convite, para você dar uma olhada, nas nossas redes sociais, onde publicamos ali, uma análise de todos os times, não só dos estreantes, grupo por grupo, publicando exatamente, como estão os momentos, resumidamente, meio objetivamente, como está o momento do clube, dos clubes, claro que é só o início, a série D é muito longa, vai ter muitas alterações nos elencos, muitas mudanças de forças, mas dá para ter uma ideia, de como começa a série D. Não se esqueça também, que você pode apoiar a Última Divisão, se você curtiu esse vídeo, se você curte o nosso trabalho, pode apoiar financeiramente, através do Catarse, onde você recebe vários benefícios, por exemplo, pode entrar no nosso grupo de WhatsApp, que é bem movimentado, sempre falando de futebol alternativo, pode também, inclusive, escolher temas dos nossos vídeos, por mês, aqui no YouTube, então conheça o Catarse, se quiser fazer uma doação única, através do Pix, tem a chave aqui na descrição, se quiser comprar nosso uniforme, esse uniforme preto está muito bonito, tem também o link aqui na descrição, e se você não puder ajudar financeiramente, deixe o seu like, se inscreva, ative as notificações, compartilhe com amigos, tudo isso ajuda demais, a Última Divisão. Obrigado, até a próxima. Obrigado.